Na minha companhia, na coluna Giro Business, o CEO da Serasa Experience, Valdemir Bertolo. Bertolo, muito bem-vindo ao Giro Business, a nossa proposta, a nossa missão, levar conhecimento às pessoas. Quero trazer o tema crédito. Hoje, a penetração do crédito no mercado brasileiro é da ordem de 53,7%. Como encontra-se a relação entre o crédito ofertado versus a inadimplência? E como o Banco Central, por exemplo, vem ajudando na disseminação de um crédito mais sustentável, mais assertivo? Excelente provocação, excelente pergunta. Realmente, a penetração do crédito no Brasil é muito baixa, 54% em relação ao PIB é muito baixa. A gente estima que, com os fomentos dados pelo Banco Central e outras iniciativas, essa expansão pode chegar a 70%. Se você considerar isso no fomento da economia, a gente pode ter trilhões de reais sendo injetados na economia. Porém, a inadimplência ainda é um problema e, obviamente, que para conter a inadimplência, muitos setores cortaram a concessão de crédito, diminuíram drasticamente a concessão de crédito, seja por falta de informação, seja por falta de uma política de crédito mais assertiva. Então, todos esses mecanismos, como o Cadastro Positivo, Open Banking, agora, finalmente, o Open Receive, que você pode colateralizar o crédito, vai ajudar muito a expandir o crédito no Brasil, Sérgio. Dizer que a maturidade do crédito no Brasil, a maturidade da concessão do crédito no Brasil vem se desenvolvendo de forma importante. Sim, está sendo feita uma revolução, ou uma evolução, pelo menos, no setor de crédito, como nunca se viu em nenhum mercado do mundo. Valdemir, fico muito feliz na sua companhia de promover esse tema aqui no Giro Business, dada a relevância do crédito para o desenvolvimento da economia. Claro, um crédito sustentável. Este é o tema da semana aqui na Colônia Giro Business. Com ele, Valdemir Bertolo, CEO da Serasa Experience.